Em 2020, a dona Carlene, de 56 anos, foi parar no hospital. Foram 20 dias de espera por uma cirurgia de pancreatite. Quando a minha mãe foi internada na UPA com a pancreatite, ela ficou, inclusive, numa poltrona, até que eles conseguiram uma cama para ela. Ela ficou quatro dias na poltrona, sem poder tomar água e sem poder comer nada, porque estava aguardando a cirurgia. E aí, a gente entrando com o SUS Fácil, para tentar uma vaga no regional para fazer essa cirurgia. Foram vários dias de tratativa, de quatro a cinco dias. As negativas, porque não conseguia vagas. O procedimento só saiu depois que a filha dela, que é estudante de direito, entrou na justiça através da Defensoria Pública de Patos de Minas, para conseguir o procedimento. Eu corri atrás da Defensoria Pública, pediu as documentações da minha mãe, os laudos, as negativas do SUS Fácil, eu juntei tudo e a gente entrou com o processo. Aí eles conseguiram bloquear as contas, tanto do município, tanto do estado, que foram responsabilizados solidariamente, porque ambos têm que assegurar a saúde para o cidadão. E bloquearam esse valor e transferiram para o hospital particular. E o caso da dona Carlene não é isolado. De acordo com o Painel de Estatísticas Processuais de Direito de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em 2022, foram identificados 460 mil novos processos judiciais sobre saúde no Brasil. No final do ano passado, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais contava com mais de 71 mil ações na justiça. A maioria das pessoas que precisa de um tratamento médico não tem condições de pagar um advogado. Por isso, recorre à Defensoria Pública. De acordo com a Defensoria Pública de Patos de Minas, de 2015 para cá, houve um aumento de 500% no número de pessoas que tiveram que entrar na justiça para conseguir algum tratamento médico. Em primeiro lugar estão as pessoas que procuram por medicamentos de alto valor. Em segundo lugar, cirurgias. E por último, aquelas pessoas que precisam de equipamentos, como por exemplo, cadeira de rodas. É o caso do Marcos Vinícius, que desistiu de entrar na justiça e está fazendo uma rifa para comprar uma cadeira de rodas motorizada. O pedido mostra que mesmo com a ajuda da justiça, os processos ainda demoram. E de acordo com a lei, não deveria ser assim. A Constituição Federal, de 88, ela trouxe no artigo 196 o direito universal à saúde. Ela vai dizer lá no artigo 196 que a saúde é tanto um direito do cidadão quanto um dever do Estado. Então, cria tanto um direito para todo cidadão quanto cria uma obrigação para o ente público, seja na esfera estadual, municipal ou federal. Para requerer o direito, é preciso ter toda a documentação do paciente em mãos e procurar um defensor público ou um advogado. Essa demanda, ela vem crescendo. É o que a gente chama de judicialização da saúde. Significa que o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, que é gerido pelo Estado, espontaneamente ele não conseguiu, então, fazer aquela proteção adequada à saúde da população. Então, nesse caso, a pessoa vai requerer o direito à saúde por meio da via judicial. Ela pode requerer tanto medicação quanto a hospitalização, os serviços chamados médico-hospitalares. Ela pode requerer tanto medicação quanto a hospitalização, os serviços chamados de saúde da saúde da saúde da saúde da saúde da saúde da saúde. Ela pode requerer tanto medicação quanto a saúde da 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 saúde.